Oi gente, tudo bom? E para fazer essa massa de chocolate fácil, a gente vai fazer ela toda feita à mão. Então eu vou colocar 3 ovos, meus ovos deram uma estourada, 1 xícara de açúcar e 1 1⁄2 xícara de óleo. A xícara que eu uso é a xícara de 240 ml, tudo em temperatura ambiente. Vou acrescentar também 3 colheres de sopa de chocolate em pão. Coloquei um pouquinho de cacau black só para acentuar a cor, mas pode ser chocolate em pó ou cacau em pó, fica a seu critério. Vou dar uma leve misturada com o fuê e acrescentar 1 xícara de leite em temperatura ambiente, cerca de 240 ml. E se você é novo por aqui no canal, aproveita para se inscrever, ativa o sininho, fica por dentro de todas as novidades. Outra novidade, gente, se vocês gostam dos materiais que eu utilizo aqui para fazer meus vídeos, tem o link de compra na descrição do vídeo. Então é só você também dar uma olhadinha. E agora eu vou acrescentando a minha farinha de trigo, eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. Enquanto isso, o forno está pré-aquecendo a 180 graus. É o tempo que a gente mistura esse bolinho à mão, super fácil. É uma massa perfeita para fazer slice cake, para fazer bolo de fatia, para fazer bolo gelado, bolinho no pote. Então é uma massa super versátil, já que ela é feita à base de óleo. Então fica muito bem armazenada na geladeira. Então não fica uma massa dura nem ressecada. Então super compensa você fazer aí na sua casa. Faz e me conta aqui nos comentários. Se ficar qualquer dúvida, também pode deixar nos comentários que eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar. E vamos misturando com o fuê. Toda essa farinha de trigo, bate bem para diluir totalmente. E você pode utilizar essa massa numa forma de 16 centímetros ou 15 centímetros, redonda. Uma forma quadrada, esqueci agora a dimensão, acredito que 15 por 15, se não me engano. E eu vou utilizar uma forma de pão, uma de pão que é fininha, comprida. Mas aí fica a seu critério. Vou acrescentar a meia tampinha de fermento em pó, que equivale a uma colher de chá, bem cheia. Vou misturar. Não precisa ficar batendo, é só para dar uma misturadinha mesmo. E a textura da massa fica desse jeitinho, tá bom gente? Vou raspar aqui agora as laterais e transferir essa massa que está super bonita para a minha forma. Você pode untar a forma ou pode colocar papel toalha, papel manteiga, desmoldante. O que você tiver aí, que você tiver o costume de utilizar. E esse meu bolo vai assar em cerca de 35 a 40 minutos em forno convencional. Ficou prontinho, já está frio. Olha só como esse bolo fica bonito, tá gente? Fica também parecendo esses bolinhos, tipo bolo inglês, para você também estar comendo, como lanche, tomando com café. Fica aí a ideia também. É só soltar aqui as laterais com a faca, desenformar e tirar o papel. Ficou prontinho, já está frio. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que é que vocês acharam, qualquer dúvida. Obrigada por ter assistido, até o próximo vídeo e tchau, tchau.